Música A Jota, eu não lembro A gente foi dormir E a gente tá aqui agora A Jotia Tuquinho Que longe, Tuquinho Tá cheio de negócio verde na pedrinha ali Tuquinho A Jota se andou resfriado de novo A Jota e olha só pra onde que a gente tá Para de ficar espirrando nas paredes A Jota Não, você acha que fui eu que fez isso aqui Por algum acaso, é? Atenção, idiota A Jota, será que a gente tá sonhando, A Jota? Cadê o papai e a mamãe, A Jota? Me bate Estamos sonhando Me perisca, A Jota Eu não estamos sonhando Vou te perisca, vai Ai, tu é? Não é um sonho, A Jota O que que tem aí? Um bifo? A Jota A Jota, A Jota Meu Deus É um vilão A Jota É um... É o que que eu sei ler, vai Pega, pega A Jota, tu que sabe ler Lê pra gente Eu não sei o que tá escrito aqui não Tá fardo mesmo, né? Só eu prescrição na escolinha Ó A sua... A sua... A sua... A sua... A sua mamar... As suas mamadeiras... As suas mamadeiras foram escondidas de vocês A Jota Cadê a Lousa? Cadê a mamadeira? Cadê? Cadê a mamadeira? Cadê a mamadeira? A Jota A Jota A Jota A Jota Ele continua As suas mamadeiras foram escondidas de vocês E só existe Uma... 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 Uma maneira de... Recupera elas. Ah, Jota, você tá dançando nesse meio que tempo, Jota. Por que você estava tão risada aí? Você falou, ah, ah, ah. Mas foi ele, foi o vilão. Deixa eu continuar. Apareceu o vilão, apareceu você falando. É que eu não sei como é a voz do vilão, eu não conheço ele. Ele roubeu essa mamadeira, Jota, que você tá prestando atenção disso. Ele rouba essas mamadeiras. Você parece um sapo também, sabia? Esse olhou. É um sapo estranho. Deixa eu continuar lendo aqui. O sapo é você. É tu. Você terá que passar pelos desafios para recuperá-la. Mas não pense que será fácil. Ai, nada a ver. Deve ser um maluco que roubou nossa mamadeira e quer fazer piada com a nossa cara de tonto. Quer dizer, com a sua cara. A Jota, ele sequestrou a gente e a nossa mamadeira. Você tem ideia do que que é isso? Como é que ele botou a gente aqui? A gente não acordou, hein? Será que tinha alguma coisa na nossa papinha? Ai, pode ser, hein? Pode ser verduras. Eu tô com muito medo. Será que isso daqui é um calabouço? 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 É assim que se fala? Calabouço? A gente anda jogando muito videoquímico. Eu tô ficando coberto. O que que tem aqui? Potezinha e maçã? O que que é isso? Eu gosto de maçã! Eu também! Maçã! Mas eu quero a mamadela. Essa maçã tá envelenada, Jota? Nossa, que... Ela dá muito... A Jota até se cagou um pouquinho. Vire essa porruginha aí. E aí, cagou de novo, Jota, essa porra. Não, é... É que essa maçã... Ela é boa, mas... Tá com um gosto muito ruim, hein? Mas se ela é boa, não pode ter gosto ruim. Ela é boa, porque eu comi ela e me senti muito... A Jota tá fedendo. Tá saindo nos megacitos. Tá fedendo. A Jota, a gente tem que encontrar a nossa mamadeira, Jota, agora. O que que a gente vai fazer, Jota? A gente vai pular e dançar. Não pode! Vamos pra cá. Ele tá pedindo pra continuar, Jota. Vem cá. A Jota. Não tem como eu sair, Jota. A Jota. Espera. Mas deixa eu sair. Não, você pode sair, eu deixo sair. Tá. Não, tem mais falta. Depois daqui, a Jota, a gente não sabe o que que vai acontecer. Mas nós é muito bom. Nem precisa de negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. O que que será que a Jota pode se bagasse? E eu tô com beca. Ok. Só me tirar. O que que é isso? A Jota é um lugar gigante. O que que são essas pedras voando, Jota? Eu também não sei. Por que que tá aqui? Olha. Lá tem uma abertura. Ah! Tem uma aberturinha por aqui, ó. Por baixo. Será que tem como descapar? E não tem como, Jota. Assim, você é muito grande pra esse buraco. Eita, eu consigo passar o teu corpinho. Mas eu não consigo passar. Ah, olha. Minha abertura também foi pra lá, olha. Olha. Olha a abertura. Olha lá. Ah, Jota. Jota. Socorro. É uma vaquinha lá, Jota. Socorro. Socorro, vaquinha. Vaquinha. Ela não fala assim. Fala certinho, ó. Vou falar em enquanto ela, ó. Ah, Jota. Tem um porquinho ali do lado. Tu consegue falar porquês também? Porquês, aí. Ah, vem mais, Jota. Esses barulhinhos vivem fazendo como dorme. Acho que é por isso que o pessoal rapitou nossa mamadeira. Ah, Jota. Eu acho que a gente tem que fazer isso daqui. Como é que se chama isso daqui? A gente já viu um filme. Onde que o cara fazia isso aqui? Qual é o nome disso aqui? Ah, parkour. 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 Vamos fazer parkour. Ih, a Jota é feia. Ai, eu caí. Tô quietinho. A Jota. Dá pra cuidar. Ah. Dá pra cuidar. Ó, tem que tomar cuidado pra não resfalar, não resfalar nessas pedras. Pois é, a Jota. Ó, cuspite. Ai. É seco. É quase. A gente deveria fazer um torneio de cuspi. Você lembra o que a gente fazia? Ai, eu caí. Ai, doeu a perna, Jota. Eu acho que tu é burro. Ele não consegue pular nem dentro. Tá aí? É porque eu tô resfalando. Ai, gente. Jota, Jota. Vai pela escadinha. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu. Sem precisar ir pela escada, ó. É, também tem nada errado. Talvez tem nada errado. Não sei. Pera aí. Ó. Sem correr, ó. Ai, que... Ah, ah. Percô. 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 E a Jota, cuidado. Corre aqui. Corre e vem pra cá. Sai daí. Eu não quero tropeçar em você ainda. Ah. Vem pra cá. Isso. Pula aí, a Jota. Pula pra cá. Deixa eu sair. Vem. Vem. É, só. Ah, passando. Passando. Ah. A Jota, cuidado. Ah, de novo não, hein. Ah, não. Vem essa aqui agora. Olha. Essa tem que ser rápida, olha. Senão ela espeta. Ela pode espetar o nosso bumbum. Nossa, que perigoso, mano. Mas é. Ah. Ai. Ai. A Jota. A Jota, ele espetou meu bumbum. A Jota. O que que é isso aí? O que que tem que fazer? Para. Coitado. 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 A Jota, tem a Queen ali. Ai, a Jota, tô correndo. Para de espetar. Vai espetar o bumbum. A Jota, o que que tem ali do outro lado? Peles. Ah. Tá tudo bem? A Jotinha. Ah. Dá para pular. Tu me segura. Ah, Jota, tá tomando banho agora? Não é a hora de ter a banha, Jota. Caraca, tu tá flutuando. Eu não sabia que eu não conseguia apanhar. É, tô apanhando. Mas é, tu tá tomando banho. Vem cá, vem cá, vem cá. A Jota, me segura, me segura. Vem, vem, você vai. Ah, você não me segura até de novo. Ah, Jota, cuidado. Tem espinha aqui. Ah, não. Ah, mas cuidado, hein. Ah, Jotinha, mais disso aqui. Ah, Jota, eu não quero continuar. Ah, Jota, esse espinho aqui não vai funcionar. Ah, Jota, cuidado. Ah, Jota, a gente não pode cair agora. Olha o tanto de espinho aqui no chão. Mas esse espinho nem machuca. Olha aqui. Cuidado. Machucou, não machucou? Ai, 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 ai. Pega, machucou. Corre, machucou. E agora tu tá perdendo o roi, Jota. Se toma banho, viu? Peraí, peraí. Nossa, tu não tá doendo mais não. Tô de boa. Ah, que bom. Ficou sarado. Sarado, que nem o papai. Saudade do papai. Será que ele tá preocupado? Eu espero que sim. Eu também espero que sim. A sua tia. E a mamãe. E a tia. Meu Deus, que tá tudo bem. E o nosso vizinho do roi tá tudo bem, então. Ah, então tá bom. Um dia a gente tem que chamar ele também pra fazer outras aventuras com a gente. Jota, cuidado. Não fica no mesmo bloco que eu. Vou pular. Olha o pulo. Pula pra lá do primeiro, Jota. Não, você vai me batendo. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. E se eu cair e quebrar a perna, hein? Não vai, é tipo a ver. Um, dois, três, e... Jaca é... Ai, desculpa. Desculpa como você é pilantra, viu? Desculpa, desculpa. É que... O mosquito, mosquito. Pô, olha a tua bunda. Eu te falo de sério. O mosquito foi o mosquito. Ai, ai. Cuidado, espinha, Jota. Deixa você ser tonto. Essa, você é muito burra, sabia? Aqui. Deixa eu fazer parkourinho, não. Ah, parkour. 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 Tem que falar parkour. Toda vez que pular a cala tem que falar parkour. Eu não sei mais falar. A Jota. Tchamur. Não, não é Tchamur. Parkour. A Jota. Frank. Ai, ai. Cuidado. A Jota, quem será que pegou nessa mamãe? Verdade, ó. Não sei. Eu acho que foi aquele vilão, sabe, do Minion lá. O Parkour. O do meu malvado favorito? Do meu malvado favorito. Ele é o malvado. Mas, ele não é do bem? Eu não sei. Ele é do bem ou do mal? Eu não sei. Tem que perguntar pra ele. Mas, se a gente encontrar com ele ou quer encontrar com os Minion também. Ah, ah, ah. Ah, Jota. A Jota, fica aí pra me dar a mão. Ah, ai. Não. A Jota, o espinho. A Jota, tu não pode fazer isso. Não, eu te dei uma mão na cara. A Jota, a mamãe disse pra não bater na senula. Mas, eu tava te dando uma mão. Não vi nada. Não, eu pedi uma mão. A fruta, não a tua mão. Ah. Mas, tem que falar mais bonitinho na próxima vez. Tá bom. Mais bonitinho. Tá bom? Ah, Jota, eu tô caindo. Eu sou burro. Oi, tuquezinho. Tuquezinho. Ah. Tuquezinho. Ah, mas, você já tá lá. Você já tá no final. Joga uma corda pra mim. Não dá pra jogar a corda. Mas, aqui, não é impossível de fazer, ué. É impossível? Por quê? É. A Jota. Como é que a gente vai pular isso aí? Ah, meu Deus, como é que... Nossa, esse cara é louco. Ah, eu não consigo pular. Ah, eu acho que eu sou burro. Esse maluco colocou a gente nos perigos. Ah, meu Deus, ruim. Ah, meu Deus, hein? Vai chorar disso aí, sabia? Não é uma boleta, não. Ah, eu sou pedir. Entendeu? Ah, então entenda. Ah, já está... Como é que tu chegou aí tão rápido, né? Ah, 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 conseguiu! É só você colocar a mão e segurar Ah, se eu soubesse que era tão fácil Ah, deixa eu fazer Ah, é só colocar a mão e segurar Ok, ah, não funciona Ah, talvez eu seja Um pouquinho burro, né Mas, só talvez Ah, só Talvez Ah, vou tentar fazer de novo, cadê tu, achata? Ah, se já foi Achata Ah, já tinha Ah, olha Ah, porque eu não consigo pular ali Eu sei que eu até só Ih, pô Não, não dá zero não Não dá zero não Zero, já não basta Eu tive uma ideia Ah Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, Jota Achei uma esterra aqui Olha, Jota Achei uma esterrinha aqui Ó, eu tô fazendo um checkpoint aqui Ó Um checkpoint Checkpointado Ah, checkpoint Achei uma esterrinha aqui Pera Descubra Ah, desculpa Ah, desculpa Que eu fiquei muito feliz Achata 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 Pera, eu faço respiração boca a boca em você Ah, não, não, não Ah, Jota Papai e mamãe esterrinha aqui tem que fazer a inspiração boca a boca em quem tá deitado no chão Ah, acho que não é mesmo assim Não é mesmo assim? Ah, então tá bom Ah, que coisa Acho que eu tô errada esse tempo todo, então Ah, Jota, temos de outro Gente Ai, de novo não Ah, não, Jota Eu pensei que era só mais aquele Ajota, acho que a gente vai ter que fazer um monte de checkpoint Ah, Jota Eu não consigo nem passar desse Ah, meu Deus do céu Olha tanto de coisa Ah, meu Deus do céu Ah, parabéns pela pula, Jota Eu vi Eu vi você quebrando O que você tá vendo aí? Não tá vendo nada, não Para com isso Ah, Jota Ah, Jota Acho que tem cupi Eu acho que tem cupi Olha tanto de buraquinho que o cupi tá fazendo, tia, tia A gente tem que fazer tudo pela nossa mamadeira, né? Pois é, graça Porque senão a gente vai demorar muito aqui E a mamãe vai ficar triste Olha, eu vi aí Eu vi O que você viu? O que você viu? Tem nada pra ver, não, meu irmão Já tá muito malandrão Aí fica muito malandrão Demasiadamente Malandrão Demasiadamente Não, não fala assim Ah, Jota Eu tô conseguindo fazer Olha como Ah Tudo bem que a gente meio que roubou em algumas partes Assim, né? Mãe tamo mudou também Não roubamos Ah, Jota Não roubamos, não Ah Quem rouba Não vai pra escola Não é pra escola É pra ginagem Ah, aqui Ah 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 Ah, Jota Olha como tá diferente aqui Ai Tá machucando Tem folha aí Verdade, verdade, verdade Tem espinho Tem espinho Ah, ah, ah Ah, Jota Isso daqui é um babinho binto Parinho binto Parinho Não é Ixi Laubinto É um laurindo Laurindo Isso Estamos no laurindo Jota O que que é, Jota? Ai, Jota Ah A Jota, vem cá Isso daqui é isso Cadê você? É dentro Ah Opa A Jota Achei um bloquinho diferente Que ela acha que a gente pode quebrar Nossa, tu sai da minha frente Aí a gente pode quebrar Ih Olha, Jota Cocô de passaria Ai, sai daqui Que nujo Ah Vou fazer Não A Jota Vamos fazer isso Pra gente não se perder Que nem Maria João João e Maria Ó Vamos aqui Vamos aqui Só não pode comer o cocô de poupa Vai, Jota Tá bom Vai lá Ó Pronto Aqui Vai ficar Dei aqui O que você tava falando E aí Ah, Jota Não come O cocô de poupa Ah, Jota Não come É taco Pra cá, Jota Pra cá Sim, sim, sim Ah, Jota Para de comer o cocô de poupa Ah, Jota Ele tá largando no lugar aqui Certinho Que você falou Só o paico É muito paico Ah, Jota Eu tô ficando perdido Ah, Jota Achei Aí, finalmente Vou tomar banho Ah, finalmente Lava esse poupão Aí que tá fedendo Tá Tá fedendo Ah, Jota Achei Olha Mais cocô de poupa Impedrado É, o caminho aqui, né O caminho O caminho Fazer o caminho O que você falou Jota Pera de comer o cocô de poupa Que nojo Não tô Comendo Não tô Que coisa nojeita Ah A Jota A gente Achou Ah, ah, ah Bandeira Achei 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 Tô brincando Tá brincando Tá muito bem Lep, 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 lep Ai, que ruim Papai, chota Tem toda de poupa Não pode pegar Ai Mistura com a badeira Mistura com a badeira Que minha mamãe faz Isso, mistura com a badeira Mamãe Vive e faz A distância com o teu Sabia? Não Não Ah, mas O ter lantern Ai A wspinn Fil Vocês Mamãe Libreria bi Vistura com a badeira Secondary First clinics Vistura com a cria은 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto